Eu quero ler um texto com vocês inicialmente, em Salmos 105, versículo 17 ao 20. Salmos 105, versículo 17 ao 20, a Bíblia vai dizer assim, Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como um escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Até cumprir-se a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Até o 19, até o 19. A versão NVT vai dizer no versículo 19, que o Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. José, o Senhor colocou José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Nós estamos falando neste mês de maio, sobre o tema enviados. Baseado ali em Lucas capítulo 9, versículo 2. Onde Jesus envia os seus discípulos, para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos. E eu creio de todo o meu coração, que esse é o chamado, não apenas para pastores, evangelistas, missionários, mas para todo cristão que um dia entregou a sua vida a Jesus. Afinal de contas, Jesus disse lá no final de Marcos, no Evangelho de Marcos, que estes sinais seguiriam os que crescem nele. Curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas. Há sinais de Deus, que quer seguir a sua vida nos dias de hoje. E sabe, embora a palavra de Deus nos traz, essa conotação de enviados. Primeiro João, por exemplo, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que afirma, que permanece nele, deve andar como ele andou. E como que Jesus andou? De que forma ele andou? Diversas vezes nós vamos ver, ali nos Evangelhos, Jesus, ele via a multidão, e ele era movido de íntima compaixão. Essa era a marca registrada de Jesus. Ele não curava os doentes para se mostrar, ele não curava os doentes para se aparecer. Era a compaixão do nosso Pai Celestial, que movia o coração de Jesus. Essa é a forma que Jesus andou. Lá em Atos, capítulo 10, no versículo 38, diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Jesus ungido pelo nosso Pai, com o Espírito Santo e poder, assim como nós, Deus quer nos ungir com o Espírito Santo e com o poder, com o propósito não de ficarmos apenas conseguindo coisas, alcançando coisas para nós mesmos, mas para que possamos ser testemunhas do Senhor, aonde quer que estejamos, dia após dia da nossa vida. Eu gosto de um texto de Efésios, capítulo 2, que fala que nós não somos salvos por meio de obras, é pela graça, mas a Bíblia diz ali que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus, Ele preparou antes para nós, as praticarmos. Eu creio nesse chamado, de ser enviado, mas nessa manhã, eu quero falar sobre o envio, o nosso envio, o meu envio, o seu envio, para vivermos os sonhos de Deus nessa terra. Há sonhos de Deus para a sua vida, há sonhos de Deus para realizar através da sua vida. Você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não entregou a sua vida a Jesus por acaso, nós aqui, nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. É esse Jesus que nós servimos. Você não foi chamado para viver uma vida normal, Deus quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida, mas nessa manhã, eu quero focar sobre nós sermos enviados, onde por meios comuns, meios naturais, Deus, Ele realiza coisas sobrenaturais. Somos chamados a vivermos os sonhos de Deus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã com vocês, é exatamente isso, enviados para viver os sonhos de Deus. Quando nós lemos lá nos Salmos 139, como eu amo esse Salmo, como eu amo orar esse Salmo, a Bíblia diz ali no versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles resistir. Ei, não é clichê a gente fala, Deus tem um plano na sua vida? Sim, é verdade, Deus tem um plano em sua vida, aliás, Deus tem sonhos para a sua vida. E há uma forma de nós alcançarmos, acessarmos esses sonhos de Deus, para que Ele possa se materializar nos nossos dias, nos dias que nós vivemos nessa terra. Sonhos de Deus para a nossa vida. É claro que o Senhor nos criou com livre abitro, por exemplo, Jeremias 21, 8, diz, que digam a este povo, assim diz o Senhor, ponham diante de vocês o caminho da vida, e o caminho da morte. Qual caminho nós temos escolhido? Um caminho de religião, um caminho religioso, um caminho, há um caminho de vida para nós trilharmos. Ah, Fabio, mas eu estou vivendo uma fase tão ruim, Deus planejou isso para mim? Talvez você está passando por algo que Deus tenha planejado, ou talvez você entrou em algo que Deus nem mandou você entrar, meu irmão. Mas Deus nesta manhã quer trazer discernimento a sua vida. Jeremias 29, 11, vai dizer aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Há planos de Deus para dar para você, esperança e um futuro. A nossa esperança, o nosso futuro, não vem do governo federal, não vem de uma instituição, não vem da economia mundial. A nossa esperança, o nosso futuro, vem do Senhor que criou os céus e a terra, do Senhor que ama as nossas vidas, do Senhor que enviou o Seu único Filho para morrer por mim e por você, mas esse Filho ressuscitou, como nós cantamos ao terceiro dia. É isso, a nossa esperança vem desse Deus. Por que eu li Salmos 105 ali no início? Eu quero falar um pouco sobre a trajetória de José. Porque a Bíblia diz que Deus enviou José. Como assim? A maioria de nós aqui, acredito que conhece pelo menos um pouco da história de José. Nós vamos abordar algumas coisas aqui, porque a história é grande, não tem como a gente falar tudo, mas nós vamos pegar alguns pontos. Eu quero falar sobre isso, porque Deus enviou José para viver um sonho poderoso. Deus colocou sonhos no coração de José. José era conhecido como o sonhador. Era assim que José era conhecido. E por que eu quero falar sobre isso? José, ele foi enviado por Deus e por incrível que pareça, sem saber que o próprio Deus estava enviando ele. E quantas vezes isso acontece com a gente, já aconteceu com a gente, eu gosto de chamar isso de o agir invisível de Deus. O agir invisível de Deus. Deus enviou José sem mesmo saber que ele estava sendo, ele não sabia que ele estava sendo enviado. Quando eu estava, Deus estava me dando essa palavra, eu lembrei nesse trecho aqui, de como eu fui evangelizado. 1996, meu Deus do céu. Alguém aqui não era nascido em 1900? Deixa aqui, vamos continuar a palavra, amém? 1996, uma mulher, uma senhora, veio aqui em São Paulo para, aparentemente apenas passar um feriado, um feriado de Páscoa, com os seus netos, com a sua família. Mal sabia ela que Deus estava enviando ela para um propósito. Essa mulher, ela me evangelizou de uma forma poderosa. Ela chegou cheia de compaixão. através de coisas naturais, Deus rompe sobrenaturais. Essa foto aqui, eu já vou falar sobre ela, deixa aí. E, eu usava drogas, usava drogas dentro da minha casa, e essa mulher, ela, o neto dela morava no fundo de casa. e num sábado pela manhã, ela chegou, aonde eu estava no quintal, ali na sala, e ela disse para mim, posso falar com você? Eu falei, pode falar. Ela falou, olha, eu não sei se você acredita em Deus, mas, eu estava passando roupa, e o Espírito Santo pediu para eu dobrar os meus joelhos, e orar pela sua vida. Aí, ela falou, eu dobrei os meus joelhos, comecei a orar, e Deus encheu o meu coração, de amor por você, e Deus mandou, desce lá, e fala para Ele, que eu amo Ele. E naquele exato momento, acredite vocês, eu tinha acabado de usar droga, eu estava olhando para o céu, ah, o Fábio estava viajando, estava, mas, olha aí a viagem de Deus no negócio, eu estava pensando, será que Deus existe? Será que Ele pode mudar a minha vida? Será que Ele me ama? E naquele exato momento, Deus interrompe a viagem daquela mulher, Deus coloca no coração dela, de orar, e enche ela de coragem, para descer e falar comigo, e dizer que sim, Ele poderia mudar a minha vida. A minha vida foi transformada, naquele final de semana, eu vim para a igreja, Deus transformou a minha vida, naquele final de semana, naquele final de semana, a minha vida foi transformada, desde 1996, e essa mulher, ela voltou para o Paraná, passados mais de 25 anos, eu encontrei o contato dela, o familiar dela, nas redes sociais, entrei em contato, era o filho dela, e o filho dela, eu perguntei, essa mulher ainda é viva? Ele falou, sim, é viva, é minha mãe, eu falei, cara, eu quero ver ela, e aí, nós viajamos, eu e minha esposa, estávamos ainda, na gravidez do Antônio, que hoje está com um ano e três meses, e nós fomos lá para o Paraná, chegando lá, nós tivemos esse, esse encontro, mais de 25 anos depois, essa mulher, ela veio entender, agora aí, que na verdade, ela não veio para passar a Páscoa, com os filhos dela, ela veio para celebrar a Páscoa, na vida de um perdido, e sabe irmãos, algo que Deus colocou no meu coração, de levar, para essa mulher, foi um álbum de fotografias, nós pegamos fotos, imprimimos, porque agora é tudo digital, imprimimos e fizemos um álbum, e nesse álbum, tinha foto, eu me casando, e aí outras coisas, como a gente, indo para o Haiti, em missões, indo para a África, indo para o Amazonas, na Cracolândia, e tantos outros trabalhos, e nós sentamos assim, ficamos, conversando, e folhando aquele álbum, de fotografia, como faz falta, essa coisa material, nos dias de hoje, não é verdade? E aí eu fui falando para ela, olha, isso aqui na verdade, só aconteceu, porque você, foi enviada por Deus, para semear o Evangelho, na minha vida, tudo isso aqui, não tem nada a ver comigo, mas isso aqui, é só uma extensão, do seu ministério, da sua vida, e da sua entrega, e aí, e sabe, ela não poderia imaginar, isso, quando eu olho para a vida de José, quando eu olho para a vida de José, eu vejo, como um processo, de uma revelação, de uma foto, antigamente, eu não sei, eu não sei quantos se lembram, eu acredito que muitos aqui, se lembram, sabem disso, a gente tinha que tirar as fotos, naquela máquina, tirar o filme com o maior cuidado, levar na loja, e aquele filme, ele ia passar, por várias etapas, até que pudéssemos ter, o porta-retrato, nas nossas mãos, até que pudéssemos ter, um álbum de fotografia, nas nossas mãos, três etapas, basicamente, passava ali, aquele filme, ele era levado, para um quarto escuro, onde não podia, entrar luz, de forma alguma, se não ia queimar o filme, literalmente, e depois, aquele filme, ele ia passar, por vários processos químicos, vários processos químicos, ia ser submetido, a vários processos, até que então, a foto seria revelada, e seria mostrada, para várias pessoas, e a vida de José, eu quero rapidamente, fazer com vocês aqui, uma comparação, com a revelação, de uma foto, antigamente, com a vida de José, porque José, passou por três lugares, muito parecido, com o quarto escuro, com o processo químico, e com a revelação, de ser mostrado, Moisés, ele passou, José, passou por lugares, que foram, o poço, a prisão, e o palácio, quero falar rapidamente, aqui sobre, o poço, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, versículo 1, do versículo 1, ao versículo 5, primeiro, depois a gente vai pular um pouco, mas diz assim, Gênesis 37, Jacó, habitou na terra de Canaã, onde seu pai, tinha vivido, como estrangeiro, esta é a história, da família de Jacó, quando José, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos, com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai, a má fama deles, Ora, Israel, gostava mais de José, do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido, em sua velhice, por isso, mandou fazer para ele, uma túnica longa, quando seus irmãos, viram que o pai, gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiram falar, com ele, amigavelmente, certa vez, versículo 5, José teve um sonho, e quando o contou, aos seus irmãos, eles passaram, a odiá-lo, ainda mais, olha a história de José, ali, um dos filhos mais novos, ali, se destacando com o pai, atraindo, um certo ciúme, e inveja dos seus irmãos, versículo 18, vai dizer o seguinte, mas eles, mas eles, ouviram de longe, e antes que chegasse, planejá-lo, planejaram matá-lo, versículo 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo, e jogá-lo, num destes poços, e diremos, que um animal, selvagem, o devorou, veremos então, o que será, dos seus sonhos, versículo 23, e versículo 24, vai dizer, chegando José, seus irmãos, lhe arrancaram, a túnica longa, aquela que o pai lhe deu, agarraram-no, e o jogaram no, poço, que estava vazio, e sem água, primeiro lugar, aonde, José foi lançado, foi no poço, a sua vida, estava ótima, estava tudo bem, ele era querido, do seu pai, recebia presentes, tinha confiança, do seu pai, contava tudo, para ele, não é verdade? Quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo, a nossa vida, parece estar tudo, maravilhoso, tudo certo, tudo indo super bem, e de repente, de forma, que nós não esperamos, somos jogados, em algum poço, escuro, vazio, e sem água, sem vida, a primeira coisa, que nós aprendemos, aqui com o poço, de José, é que o dia mau, ele pode vir, nas nossas vidas, a qualquer momento, a qualquer momento, um dia mau, pode aparecer, e sabe, havia sonhos, de Deus, para a vida de José, e para acontecer, através da vida dele, mas, do sonho, do chamado, do envio, até o estabelecimento, havia processos, etapas, lugares, que seria necessário, passar, Efésios, capítulo 6, versículo 13, Paulo diz, por isso, vistam toda a armadura, de Deus, para que possam resistir, no dia mau, e permanecer, inabaláveis, depois de terem feito, tudo, a Bíblia diz, que o dia mau, vai acontecer, o que a Bíblia fala, é que nós, devemos estar, revestidos, não com armas carnais, mas com armas espirituais, as armas, que Deus, dá, para cada um, de seus filhos, Isaías 43, versículo 2, diz, que quando, você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar, através do fogo, não se queimará, as chamas, não o deixarão, em brasas, essa é a promessa de Deus, a promessa de Deus, não é que nós não vamos passar pelo fogo, não é que nós não vamos passar pelas águas, mas é que vai haver livramento, em toda e qualquer circunstância, da nossa vida, é Ele que coloca o sonho no seu coração, é Ele que vai te encorajar, e te capacitar, para você atravessar cada etapa, e chegar até no seu destino final, como Daniel capítulo 3, conta a história de Sadraque, Mesaque e Avidnego, três jovens, que foram lançados, foram lançados no lugar, numa fornalha, não porque pecaram, não porque eram ladrões, mas porque amavam a Deus, e não se prostraram, diante da estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados lá dentro, mas a Bíblia diz, que eles não foram feridos, eles não se queimaram, Jesus estava naquele lugar, Deus não nos livra, de passarmos em fornalhas, mas Deus nos livra, quando estamos passando dentro dela, talvez você está passando, um período de um poço terrível, na sua vida, no seu casamento, na sua vida pessoal, Ei, Deus, tem um propósito, em todas as coisas, Deus quer fortalecer você, para você passar, essa etapa da sua vida, e você prosseguir, andando para frente, outra coisa que nós, presenciamos, quando estamos no poço, é o silêncio, e isso nos dias de hoje, parece que é algo, que nos incomoda muito, eu não sei quantos de vocês, eu estou no carro, eu não consigo ficar, sem ouvir alguma coisa, nem que seja uma rádio, alguma coisa sadia, ou uma música, uma adoração, ou uma pregação, ou um podcast, que possa edificar a minha vida também, parece que quando está tudo em silêncio, assim a gente, parece que não consegue, eu até falei para o Joãozinho, me ajuda ali, que o silêncio não, parece mais, sabe, há momentos da nossa vida, que é necessário o silêncio, sabe para quê? Para que Deus possa, aguçar os nossos sentidos, de ouvir a sua voz, de nós ouvirmos a voz do Senhor, às vezes há muitos ruídos, muitas vozes contrárias, muito vento contrário, é necessário, um silêncio absoluto, para que possamos, ouvir a voz do Senhor, mas certamente no poço, o silêncio, deixa a gente agoniado, eu imagino que José, homem, ser humano, ser humano como nós, certamente ele fez perguntas para Deus, porquê Deus? Eu sou fiel ao Senhor, eu sou obediente ao meu Pai, porquê Deus? Porquê isso aconteceu? No poço é um lugar, onde nós fazemos muitas perguntas, porquê isso está acontecendo, no meu casamento, porquê isso está acontecendo no meu namoro, no meu noivado, porquê isso está acontecendo com os meus filhos, porquê isso está acontecendo no meu trabalho, porquê, porquê? Precisamos mudar esse porquê, para quê? Para quê Deus é isso? O que o Senhor quer me ensinar nessa fase? O que o Senhor quer me ensinar nesse poço? O que o Senhor quer fazer amadurecer em mim? O que o Senhor está fazendo? Deus, faça a Tua vontade, na minha vida, é no silêncio, onde nós precisamos, é no silêncio, onde nós precisamos crer, na soberania de Deus, na soberania de Deus, temos que crer que Ele está no controle de tudo, Romanos 8,28 diz que, sabemos que Deus age, em todas as coisas, para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o Seu propósito, Deus está colocando sonhos na sua vida, Deus está chamando você, de acordo com o propósito, que Ele tem para você, para a sua família, para os seus negócios, para o seu casamento, Ei, é Deus que faz isso, é no momento de silêncio também, onde nós refletimos, e nós começamos a trazer coisas da memória, Lamentações, capítulo 3, versículo 19 diz, lembro-me da minha aflição, e do meu delírio, da minha amargura, e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia, lembro-me também, do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois Suas misericórdias, são inesgotáveis, eu lembro de coisa ruim sim, quando a gente está no poço, só ali no momento de silêncio, você vai lembrar, puxa meu Deus, porquê que os meus irmãos me jogaram aqui? Porquê que eles me jogaram? Porquê minha família me abandonou? Porquê minha família me feriu? Mas é a hora também, de lembrarmos aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que pode nos levantar desse poço, nos tirar desse poço, nos fazer caminhar para o alvo que é Cristo, é no poço também, onde nós experimentamos muitas vezes, como José, abandono, descaso, desprezo, aqui nesse texto que nós lemos, não mostra, não nos fala de José clamando, gritando, mas, Gênesis capítulo 42, um pouquinho a frente aqui, versículo 21, diz que, eles se prontificaram, a fazer isso, e disseram uns aos outros, aqui são os irmãos de José, certamente estamos sendo punidos, pelo que fizemos ao nosso irmão, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava, por sua vida, não lhe demos ouvidos, por isso, nos sobreveio, essa angústia, José certamente, ele estava clamando, desesperado, irmãos, por que vocês não me ajudam? Por que vocês não fazem nada? Por que vocês fizeram isso comigo? Às vezes a gente quer reclamar com os outros, achando que é tudo aqui na linha carnal do negócio, na linha humana do negócio, e nos esquecemos, que Deus tem um propósito em todas as coisas, esquecemos que se nós amamos a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque há um propósito em Deus, fazer algo na minha vida, Salmos 27,10, vai dizer que, ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, é Bíblia, é palavra de Deus, e eu creio nisso, Deus quer acolher a sua vida, mas Fábio, eu fui abandonado pela minha esposa, estou numa separação, eu fui abandonado pelo meu esposo, os meus filhos me abandonaram, os meus pais me abandonaram, rei, ainda que todos te abandonem, Deus não te abandonará, o importante é Ele estar comigo nesse poço, o importante é Ele estar comigo, se Ele está aqui, então esse lugar, é o melhor lugar do mundo, Sabe, no poço, não adianta olhar para os lados, talvez você está no poço irmão, não adianta ficar olhando para o lado, no poço, sabe, só para onde você vai olhar, para cima irmão, Salmo 121 vai dizer, levanto os meus olhos para os montes, e pergunto, de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o meu socorro vem do Senhor irmão, o meu socorro vem do Senhor, eu sei que está escuro, eu sei que está frio, eu sei que está sinistro esse poço, mas, o meu socorro vem do Senhor, ainda posso olhar para cima, ainda posso olhar para o céu, eu sei que o meu socorro vem dEle, o meu socorro vem dEle, Se eu sei que o meu socorro vem dele O que eu vou fazer é clamar ao Senhor Jeremias 33, 3 Clame a mim e eu responderei E direi a você coisas grandiosas e insondáveis Que você não conhece A resposta de Deus vem para as nossas vidas À medida que nós clamamos ao Senhor À medida que nós clamamos ao Senhor Ele vem e traz resposta em nossa vida Talvez, sabe, há poços que fazem parte do processo de Deus Eu creio nisso Mas também há outros poços Onde Deus não tem nada a ver com o assunto Às vezes são poços que nós entramos nesse buraco A gente está no fundo do poço No fundo do buraco Não é Deus que te colocou não A gente tem que ter discernimento E discernir essas coisas E sabe, desde 2015 a gente faz o trabalho Com pessoas em situação de rua E em um desses trabalhos na Caracolândia Nós resgatamos um jovem E foi muito interessante Porque quando eu tive o contato com ele mesmo assim Para levar ele para uma casa de recuperação Eu tinha ido no centro da cidade Comprar mercadoria para o meu trabalho Eu achei que eu estava sendo enviado pelo meu trabalho Para comprar mercadoria Mas quando eu chego lá e estaciono o carro Quem está? Esse jovem Deus estava me enviando com propósito para aquele lugar E esse jovem Ele estava no fundo do poço Estava no fundo do poço E ali nós iniciamos um trabalho com ele Enviamos ele para a casa de recuperação Foi várias coisas que aconteceram Mas ele foi superando as quedas Teve várias quedas Mas foi superando, superando, superando Superando, superando Sabe, gente Numa luta de boxe Cadê o Lino? Está aqui? O Lino não está hoje aqui não, né? Numa luta de boxe Não é quem bate mais Que vai vencer a luta, não Às vezes é quem aguenta mais porrada É quem consegue ficar até o último round E na vida, às vezes A gente está igual o Rock Balboa Meu Deus do céu A gente está naquela situação E sabe, esse menino Ele estava no fundo do poço Mas Deus Começou a fazer uma obra maravilhosa Na vida dele Ele foi ficando firme Ficando firme Conseguiu um trabalho Conseguiu uma namorada Que virou uma noiva E ontem Foi o seu casamento no civil Aqui, ó Cadê a foto? Aqui no Esse é o Rodrigo E a noiva deles Foi ontem lá no cartório Tive o prazer A honra de ser padrinho E o Rodrigo está aqui também, né? Fica de pé, Rodrigo e Amanda São eles O casal da foto É mais bonito pessoalmente, não é? Vira pra igreja Vira pra igreja Obrigado, Rodrigo Obrigado, Amanda Sabe, quando Deus envia você com um propósito, irmão Deus quer tirar Quer usar a sua vida Pra você tirar pessoas Que estão no fundo do poço Casamentos que estão no fundo do poço Pessoas que estão No fundo do buraco Agora A próxima fase A próxima etapa Foi a prisão Gênesis capítulo 39 Gênesis 39 Do 1 ao 4 A Bíblia vai dizer assim José havia sido levado Para o Egito Onde o egípcio Potifar Oficial do faraó E capitão da guarda Comprou o dos ismaelitas Que o tinham levado Para lá O senhor estava com José De modo que este Prosperou E passou a morar Na casa do seu senhor Egípcio Quando ele Este percebeu Que o senhor Estava com ele E que o fazia Prosperar em tudo O que realizava Agradou-se de José E tornou-o Administrador De seus bens Potifar Deixou A seu cuidado A sua casa E lhe confiou Tudo O que Possuía Agora Nessa etapa José Ele sai Ele é tirado Daquele poço Ele é vendido Para o Egito E ele chega na casa Desse homem importante Eu creio que foi Deus também De uma forma Uma intervenção Sobrenatural Que levou ele Para esse lugar E ali José Ele tinha passado Duras fases Ali no poço Ele estava ali Ainda firme Com o senhor Firme com Jesus Firme com Deus E a Bíblia diz Que ele estava se destacando E ele estava ganhando confiança Novamente José Ele estava se levantando Na pandemia Eu vi muitas empresas Muitas pessoas Que tiveram um tombo E de repente se levantaram E aí voltou o lockdown E tombaram de novo Gente do céu E José estava nessa situação Ele estava sendo levantado novamente Só que aí Houve uma calúnia contra ele Da parte da mulher de Potifar E no versículo 19 A Bíblia vai dizer o seguinte Quando Quando o seu senhor ouviu O que a sua mulher lhe disse Foi assim Que o seu escravo Me tratou Ficou indignado Mandou buscar José E lançou-o na prisão Em que eram postos Os prisioneiros do rei José ficou na prisão Mas o senhor estava com ele E o tratou com bondade Concedendo-lhe A simpatia Do carcereiro Versículo 22 Por isso o carcereiro Encarregou José De todos os que estavam na prisão E ele se E ele se tornou responsável Por tudo o que lá sucedia O carcereiro Não se preocupava com nada Do que estava a cargo de José Porque o senhor Estava com José E lhe concedia Bom êxito Em tudo o que Realizava José É lançado Para a prisão Ele é lançado Para a prisão E eu vou te falar uma coisa Certamente José Deve ter pensado Não é possível Meu Deus É verdade isso Estava tudo certo Estava fazendo certinho A mulher Estava me assediando Deus Eu corri dela Eu neguei aquilo E eu neguei falando Eu não vou pegar Contra o meu Deus José era um homem de Deus Um homem temente a Deus E aqui ele pega E cai Numa prisão Oh meu Deus Quantas vezes A gente está fazendo as coisas Tudo certo E alguma coisa de ruim acontece A gente fala Não é possível senhor O fulano O meu vizinho ali É a vida tudo torta Tudo dá certo Para a vida dele Por que isso está acontecendo comigo E a gente não consegue entender Com os nossos olhos humanos O agir invisível de Deus A primeira coisa Que a gente precisa aprender Na prisão A prisão É o processo químico Da revelação da fotografia É onde nós estamos Começando A aparecer A se mostrar A se mostrar Deus começou a usar A vida de José Lá dentro daquele lugar Mesmo num lugar De tristeza Mesmo num lugar duro E sabe A primeira coisa que José aprendeu Foi a lidar Contra o desânimo Certamente ele ficou desanimado Não é possível que não ficou Certamente ficou desanimado Segundo a Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 e 18 Diz Por isso não desanimamos Por isso não desanimamos Embora exteriormente Estejamos a desgastar-nos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais Do que todos eles Assim Fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Esse é o segredo de José Fixar os olhos Naquilo que é eterno Fixar os olhos Naquilo que Deus Estava plantando Colocando Gerando Dentro dele Filipenses capítulo 3 Versículo 13 Paulo vai falar Irmãos Não pensem O que eu mesmo Já tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando Para as que estão Adiante de mim Prossigo Para o alvo Uma forma de nós Lidarmos Com o desânimo De vencermos O desânimo É nós Olharmos para o nosso alvo Que é Cristo Mas é nós Prosseguirmos Para o alvo Deixar as coisas Que ficam para trás Avançar para as que estão Adiante E prosseguirmos Para o alvo A segunda situação Ali na prisão Que nós aprendemos É que nós somos Confrontados A nos compadecer Com os problemas Do próximo Sabe o que aconteceu? José estava preso ali Naquela prisão E haviam dois homens Ali importantes Que estavam Angustiados E José percebeu isso José Se aproximou deles E perguntou O que eu posso fazer Por vocês? E aí eles falaram Nós estamos Angustiados Por isso Isso sabe Sabe? Ele não ficou Trancado no seu problema No seu mundinho Eu estou aqui Eu estou sendo injustiçado Sabe? Ah meu problema A gente acha que ninguém Mais tem problema É só eu que tenho problema Mais ninguém tem problema Meu problema É o maior problema De todos os problemas Eu amo o problema E ninguém vai vencer O meu problema Sabe? José Ele não se importou com isso Ele começou a olhar Ao seu redor E ele viu ali Que dois homens Estavam angustiados No capítulo 40 No versículo 6 Diz que Quando José Foi vê-los na manhã seguinte Notou que estavam abatidos Por isso Perguntou aos oficiais Do faraó Que também estavam presos Na casa do seu senhor Por que hoje Vocês estão com um semblante triste? Eles responderam Tivemos sonhos Mas não há Quem os interprete Disse-lhes José Não são de Deus As interpretações? Contem-me os sonhos José estava ali Para servir José estava ali Para se importar Se compadecer Com a dor do seu próximo Muitas vezes Deus vai colocar Situações na sua vida Mesmo você passando Por uma prisão Mesmo você passando Por uma situação Tão difícil Onde você Vai ser necessário Você esquecer As suas dores E você se compadecer Com a dor do seu próximo Quem pode dizer amém? Amém Amém Valeu Júlia Pela força Eu também Tenho um outro amigo nosso Que também tivemos A oportunidade De participar Do processo de Deus Na sua vida E ele saiu Da Cracolândia também Ficou um tempo Também numa casa De recuperação Depois que ele saiu Ele estava super bem Estava caminhando Estava firme Estava andando com a gente Foi com a gente Em missões para o Amazonas Em 2020 E quando ele voltou Foi quando entrou A pandemia E teve uma situação Estava tudo bem Ele estava ali Voltou a ter contato Com a sua filha Estava morando Com a sua mãe Irmãos Ele tinha saído De um poço Horrível Que eram as drogas Da Cracolândia E Deus Estava colocando ele ali Com a gente Caminhando com a gente Usando a sua vida E de repente Esse amigo nosso Ele foi parado Pela polícia E foi levantado Uma questão Que ele pensou Que já estava resolvido Mas ainda ele devia Alguns anos E aí o que aconteceu Literalmente Ele foi conduzido Para uma prisão E aí quando ele Estava ali Ainda na delegacia Ainda antes de ir Para a penitenciária Ele contou para mim Que Ele estava chorando Ele estava angustiado Ali naquela cela E quando ele estava Angustiado ali De repente Ele falando Deus por que Deus por que isso Por que isso Por que isso E quando ele estava Ali angustiado Clamando a Deus Ali Um jovem Na cela do lado Estava pensando Em tirar a própria vida Um jovem Estava preso Estava pensando Em tirar a própria vida E aí ele falou Cara não tira a sua vida Deus te ama Deus tem um plano Na sua vida Ele começou a evangelizar o cara Começou a olhar para a dor Do seu próximo Começou a se compadecer Com a dor do seu próximo E aconteceu Que aquele jovem Que queria tirar a vida Acabou entregando a sua vida A Jesus naquela noite E aí naquele momento Deus falou com esse nosso amigo Com o Anderson Deus falou com ele E fez ele lembrar De uma oração Que ele tinha feito Onde ele falou Deus usa a minha vida Aonde quer que o Senhor quiser Aonde quer que o Senhor quiser Tá bom E ali O Anderson Ele passou um período Mais um período Na penitenciária Nós conseguimos um advogado Para intermediar A causa Cumpriu a pena Que precisava Saiu Saiu daquela prisão Porque irmãos Tudo tem um tempo certo Ele saiu Chega Chega Tá fora daquela prisão Há um tempo determinado Para todas as coisas Diz a Bíblia Talvez você tá passando Uma prisão na sua vida Aí Há um tempo determinado Se você estivesse submetendo A Deus Há um tempo determinado E aí o Anderson também Ele conheceu uma Uma moça Uma serva de Deus E aí Coincidentemente Esse mês de maio também O Anderson Se casou Tá ali a foto do Anderson Aí E o Anderson também Tá aqui hoje também A Elivane A esposa dele Não pôde vir Porque ela tá trabalhando Mas é isso Amém Amém Glória a Deus Há um tempo determinado Para todas as coisas Há um tempo determinado Para todas as coisas E sabe Embora José Tinha ajudado Aqueles caras Aqueles rapazes O único pedido Que José tinha feito Para eles Foi Olha Não esquece de mim não Quando você sair daqui Lembra de mim cara Fala pra faraó lá Tem um cara legal lá Não esquece de mim não E aí o que aconteceu Quando aquele homem Foi liberto Ele esqueceu de José Sabe A prisão é um lugar Onde a gente tem que lidar também Com o esquecimento E com a ingratidão Isso faz parte Mas é porque Deus Tá moldando a sua vida Deus tá amadurecendo A sua vida Deus quer quebrantar O seu coração Lá em Salmos Vai falar que é um coração Quebrantado E contrito O Senhor Não vai desprezar Sabe Deus Deus quer ensinar você A lidar com essas coisas Sem ficar com amargura Sem ficar com birrinha Sem ficar com biquinho Para o seu vizinho Para o seu amigo Para o seu irmão Para o seu parente Sabe Vai acontecer situações Como essa Pessoas vão esquecer De você Que você ajudou Pessoas vão ser ingratas Com você Ixi É o que mais acontece Meu irmão E você vai deixar isso aí Criar uma raiz de amargura No seu coração Não Sabe Gênesis aqui 40 No versículo 23 Foi o que eu disse O chefe dos copeiros Porém Não se lembrou de José É um esquecimento A gente vai ter que lidar Com essa situação Mas é porque Deus Tá formando O caráter dele Em cada um de nós E o terceiro E último lugar Que José Ele passou Se nós passarmos O Os lugares Do quarto escuro Dos processos químicos Da fotografia Então A nossa foto Será levantada por Deus Deus vai falar Opa Esse daqui Esse é meu filho Esse é meu filho Ele vai viver Na totalidade Na integridade Todos os sonhos Que eu tenho Para a sua vida Às vezes A gente pode ter tropeçado Em alguma dessas etapas E a gente tá deixando De viver Sonhos Que Deus tem Planejado Para nós Nos dias de hoje Porque Paramos no processo Paramos no tempo Demos lugar A raiz de amargura Demos lugar A tristeza Demos lugar Ao desânimo Deixamos o desânimo Vencer a nossa vida Nos dias de hoje O que mais a gente escuta É sobre crise De ansiedade Sobre depressão Irmãos Deus quer trazer Um novo ânimo Para a sua vida Deus quer derramar Esperança na sua vida Deus quer trazer Tirar o desânimo O desânimo Do seu coração Deus quer trazer A alegria Para a sua alma Gênesis 41 Vai dizer o seguinte Versículo 37 A 43 O plano Pareceu bom Ao faraó E a todos Os seus conselheiros Por isso O faraó Lhes perguntou Será que vamos Achar alguém Como este homem Em quem Está o Espírito Divino Disse pois O faraó José Uma vez que Deus Lhe revelou Todas essas coisas Não há ninguém Tão criterioso E sábio Como você Você terá O comando De meu palácio E todo o meu Povo Se sujeitará A suas ordens Somente em relação Ao trono Serei maior que você E o faraó Prosseguiu Entrego a você Agora o comando De toda a terra Do Egito Em seguida O faraó Tirou do dedo O seu anel Selo E o colocou No dedo de José Mandou o vestir Linho fino E colocou Uma corrente de ouro Em seu pescoço Também O fez subir Em sua segunda Carruagem real E a frente Os arautos Iam gritando Abram caminho Assim José Foi colocado No comando De toda a terra Do Egito Ei Gente Deixa eu te falar Uma coisa Há um tempo Determinado Para todo o propósito De Deus Debaixo do Senhor Talvez você está Se identificando Em algo Que você está Passando na sua vida No seu casamento Com seus filhos No seu trabalho Na sua vida pessoal Talvez você está Passando um período De um poço Ou talvez Um período De uma prisão Mas eu quero dizer Esse não é O seu destino final Esse não é O propósito final Isso faz parte Do processo Faz parte Da bagagem Mas Deus Quer te levar Para algo Grande e poderoso Certamente Nessa hora Veio um filme Na cabeça de José Eu imagino Tudo o que ele passou Tudo o que aconteceu Mas Deus Mas Deus estava ali Sendo fiel A ele Sendo fiel A ele Trazendo ali A tona O sonho Que tinha lá atrás Colocado Em seu coração Deixa eu te falar Uma coisa meu irmão Para a gente caminhar Para o final aqui Para vivermos Os sonhos de Deus Nós precisamos Estar com a nossa alma Curada A nossa alma Curada Ei Eu não vou dar Um carro Para minha filha Júlia aqui De sete anos Usou para minha filha Jeovana 16 Elas não tem maturidade Para dirigir um carro Elas não tem A idade Para dirigir um carro Talvez Deus Não está colocando Coisas importantes Nas suas mãos Porque você não passou Ainda Não criou maturidade Para assumir Certas responsabilidades Deus quer trazer cura A minha alma A sua alma A nossa alma Para que possamos viver Os sonhos de Deus De forma poderosa Sabe Gênesis 41 Aqui Versículo 51 E 52 Vai dizer o seguinte Ao primeiro José Deu o nome De Manassés José Ele se casou E ele teve Dois filhos Aqui de início E ele falou Ao primeiro José Deu o nome De Manassés Dizendo Deus Me fez esquecer Todo o meu sofrimento E toda a casa De meu pai Ao segundo Filho Chamou Efraim Dizendo Deus me fez prosperar Na terra Onde tenho Sofrido Escuta Deus está gerando Algo dentro de nós Quando nós estamos No processo Deus está gerando Algo Isso que Deus está gerando É perdão É misericórdia É graça Deus está gerando Algo em você Que se parece Com ele Deus quer gerar Em você Perdão Pelas pessoas Que te feriram Perdão Pelas pessoas Que te machucaram Sabe Ele falou aqui Manassés Deus Me fez esquecer Todo o meu Sofrimento O propósito De Deus Não é Você viver Os sonhos dele De forma Amargurada Ai agora Eu estou aqui Estou bem Cadê aqueles Que me humilharam Ai vai colocar O som Coloca tem sabor De mel Ei Não Deus quer trazer Cura a sua alma Deus quer trazer Restauração A sua alma A segunda coisa Que aconteceu Aqui com José No palácio Foi Sabe Os processos De Deus Tem como finalidade Moldar em nós Um coração Perdoador José Aqui em Gênesis 45 José já estava lá Reinando já Sete anos De fartura Tinha passado Ali no Egito E de repente Sete anos De escassez Começa a chegar E ai pessoas Começam a ir ao Egito Para comprar alimento E está ali José Ali no comando O chefe Quem aparece ali Para pregar alimento Seus irmãos Que jogaram Ele no poço Irmãos É Deixa eu te falar uma coisa Olha a atitude de José 45 Versículo 3 Ao versículo 5 Então disse José A seus irmãos Eu sou José Meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos Ficaram tão pasmados Diante dele Que não conseguiram Responder-lhe Cheguem mais perto Disse José A seus irmãos Quando eles Quando eles se aproximaram Disse-lhes Eu sou José Seu irmão Aquele que vocês Venderam ao Egito Agora Não se aflijam Nem se recriminem Por terem me vendido Para cá Pois foi para salvar Vidas Que Deus me enviou Adiante de vocês Olha o coração de José Agora sabe É aqui onde nós Precisamos entender Que tudo tem um tempo certo Se aquele copeiro Tivesse se lembrado De José Logo que ele saiu Da prisão E tivesse falado Falar Tem um cara lá Gente boa Tal Talvez José Teria saído Teria arrumado um bico Na cozinha E ia trabalhar ali Sabe Às vezes a gente quer Dar um jeitinho Brasileiro no negócio A gente quer fazer O nosso jeitinho Deus espera aí Que eu vou fazer O negócio aqui Porque o senhor Está demorando demais Sabe Eu vou dar uma forcinha Para o senhor Espera aí E a gente quer Dar o nosso jeitinho A gente quer fazer Da nossa forma Ei meu irmão Vamos fazer da forma Que Deus planejou Vamos fazer da forma Que Deus quer fazer Vamos esperar O tempo determinado Mas entendam isso Há um tempo certo É uma transição Há um tempo certo Para acabar Se José Tivesse saído antes Certamente Os sonhos de Deus Na vida dele Não teriam sido Aquilo que nós Vemos aqui na frente Mas porque José Se submeteu E Deus ainda Segurou ele Naquela prisão Por mais dois anos Olha o que aconteceu Aqui na frente Eu quero falar Para você Quando nós estamos Aqui no palácio Quando nós passamos A fase do poço A fase da prisão Deus ele nos traz Entendimento Do propósito Que ele tem Para as nossas vidas Capítulo 50 Versículo 20 Vai dizer o seguinte José ele fala Para os seus irmãos Vocês planejaram O mal contra mim Mas Deus O tornou Em bem Para que hoje Fosse preservada A vida De muitos Vocês planejaram O mal Para mim Ei Não se incomoda Se tem muita gente Planejando o mal Contra você Se você estiver No propósito De Deus Se você estiver No centro Da vontade dele Deus vai transformar Esse mal Em bem Deus vai transformar Essa maldição Em bênção Deus vai transformar Essa morte Em ressurreição É assim que Nosso Deus faz O palácio É o lugar Onde nós Podemos manifestar O nosso coração Perdoador E o nosso entendimento Com o propósito Que Deus tem Para as nossas vidas Quero terminar Dando esse testemunho Para vocês Antes de nós orarmos Eu conheço Eu tenho um amigo Que estava passando Uma dificuldade Muito grande No casamento Muito grande O casal Estava ferido 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 Muita coisa Tinha acontecido Traições E ele já estava Decidido a se separar Sabe Ele disse que Certo dia Ele conversando Com um outro amigo dele Ele falou Cara Chega Vou me separar Não aguento mais não Não Chega Esse outro amigo Falou para ele Mas por que Você vai se separar Cara Meu Não dá Não dá Não dá É traição Não dá Não tem como perdoar Não tem como perdoar Eu não conheço Ninguém Que já foi traído E perdoou E continuou casado E ficou bem Não conheço Ele disse para esse cara E esse amigo dele E esse amigo dele Disse para ele O seguinte Cara Eu já fui Traído E eu perdoei Sabe Cara Meu casamento Hoje É uma benção Esse amigo Ficou Parado Chocado E ele falou Para ele Cara Deus Deus transformou A minha dor Em benção Deus transformou O meu choro Em alegria E sabe Esse mal Que aconteceu Com esse cara Deus transformou Em bem Tão grande Porque Esse cara Que estava decidido A se separar Ele disse Para ele Cara Isso vai mudar O destino Do meu casamento Sabe o que aconteceu Ele não se separou Ele perdoou A sua esposa Seguiu em frente Tiveram Uma filha linda E continuam Casados Até hoje Mas Fábio Cara Ei Irmão Ei Deixa eu te falar Uma coisa Há poder No perdão E só consegue Perdoar De forma Grandiosa Aquele que sabe Que foi perdoado De forma Grandiosa Também Se você conhece O perdão De Deus Pela sua vida Se um dia Você pode Experimentar O perdão De Deus Na sua vida Não há nada Que você Não possa Perdoar É impossível Você não liberar O perdão Porque O perdão Que você experimentou Foi muito Maior Feche seus olhos No seu lugar Quero orar Nesse momento No seu risco É Jamais Eu controle Obrigado.